E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo na nossa sequência de vídeos do ADC War Talk, no nosso simulador de voo de combate para iniciantes pessoal, simulador de voo de combate para iniciantes, essa aqui é a décima missão senhores, ou décimo vídeo como quiserem né, como eu havia comentado anteriormente, depois daquela passagem rápida nos instrumentos, vamos dar uma partida a fria aqui, bem rapidinho pessoal, o objetivo do vídeo, apesar dele é bem provável que ele vai ficar acima dos 10 minutos, é mostrar uma partida mais simples possível, com menos explicação, por isso que eu falei pessoal, quanto mais detalhes vocês quiserem, vocês tem de ler o manual, no ADC War Talk, vocês tem de ler bastante, mas bastante mesmo o manual, por isso para aqueles que entram na primeira vez e tentam dar uma partida aqui, com aquela missão de treinamento que tem nos vídeos do DCS World, pode usar esse aqui como referência, eu fiz algumas modificações para andar o mais rápido por isso, por isso vamos andar aqui, vamos começar então, estamos aqui na base, estamos na base da, no mapa de nevada, como vocês podem ver, é deserto puro né, vamos começar aqui rapidinho, no painel elétrico, aqui a nossa direita, aqui temos a bateria, aqui temos a bateria, liga ela, aqui temos um inversor, que você coloca em standby, já está um pouco energizado, vamos fazer alguns testes rapidinho aqui, aqueles velhos testes que a gente faz lá no falco né, para ver se todo o sistema de alarme está funcionando, beleza, você já aproveita e confere aqui o trem de pouso, se alguma luz estiver apagada, porque tem alguma coisa errada, vamos dar uma reset aqui no relógio, beleza, está contando, o horizonte artificial aqui você dá uma giradinha nele, beleza, você vai aqui para a direita e faz um teste no combustível para ver se tem, se bem que nossos mecânicos é bem incompetente né, beleza, aqui você já liga o sistema de oxigênio, você não vai querer voar sem oxigênio né, faz um teste para ver se está funcionando no sistema, espera aí, aperta e segura, ele vai fazer um barulho, reseta aqui no Master Couch, deixa eu ver, o que mais, alarme, beleza, liga as bombas de combustível à esquerda, essas quatro aqui, que liga as bombas de combustível para as asas, esquerda e direita né, beleza, combustível, babá babá, agora vamos ligar a APU, a APU é aquela, aquele motorzinho que faz a, dá uma força na partida né, o certo era ter um caminhão de energia aqui né, mas como estamos fazendo na maneira mais simples, depois eu ensino como é que se conecta o caminhão, bora lá, aqui o botão da APU, ao som, é um motor dentro de outro avião né, é um motor dentro de outro avião né, beleza, geralmente quando você liga a APU, esse botãozinho vai até em cima e depois volta, vamos ligar os dois, é, os dois interruptores ACGEM e PWR aqui, vamos ligar o nosso APU GEM em Standby, ou PWR, beleza, tá tudo ok, tudo carregadinho, é, antes de dar partida nos motores, você tem que pedir permissão para a base né, para quem não sabe, no F10, aqui no F10, é possível mostrar, ou a configuração do rádio, no caso aqui dessa base, é 124, 750, bora lá, no 0 mais 4, ou no 0 mais 7, não, no 0 mais 1, você acessa essa imagem aqui ó, no rádio, o, esse botão aqui tem que estar em TR, transmitir e receber, 124 já tá, vamos colocar aqui 75, 5, 75, você pode apertar tanto com o esquerdo, como com o direito viu, opa, acho que já passou, aqui ó, 124, 75, esse é o rádio para se comunicar com a torre, como esse aqui é uma partida bem rapidinha, é o único rádio que não nos interessa agora, bora lá, já configuramos né, vamos pedir autorização, F5, F1, F3, TASK 1, 1, REQUEST STARTUP, TASK 1, REQUEST STARTUP, BELEZA, OBRIGADO, aqui na manete C, para quem tem controles, apropriado para esse esmalador, você destrava a manete, e vamos subir o motor esquerdo primeiro, deixa eu destravar aqui senhores, beleza, o motor vai começar a subir, esse botão que eu estou com o mouse aqui, quando ele voltar aqui para o meio, é porque você já pode ligar o segundo motor, aqui tudo subindo, beleza, se você quiser conferir lá fora, dá uma esticadinha na cabeça lá, motor esquerdo subindo, beleza, isso é um alarme normal, só esperar ele voltar aqui, beleza, motor esquerdo já está, beleza, nós já aproveitamos, já ligamos os painéis aqui de MDF, só um instante, ligado, vamos começar a carregar o sistema do HUD, vamos aqui para o panel direito, e vamos aplicar o EGM e GDU, e que para Fly Prime, que ele vai ter que carregar, e demora um pouquinho, enquanto isso ele carrega, aqui na frente você dá um X, para ele carregar no HUD, beleza, vamos ligar o motor direito, destrava sua manete aí, destravado, motor subindo, trava aqui, beleza, vamos ligar, vamos ligar as luzes de navegação, altitude, altitude, vem aqui Sanders, só um instantinho, beleza, luz ligado, a luz do trem de pouso para taxiamento é para baixo, vamos conferir lá, agora sim, piscando, nessa posição aqui, vamos dar um zoom aqui, para baixo, para cima, para frente, vamos dar uma olhada lá fora, beleza, motor carregado, na APU aqui, você já pode desligar, APU GEN, e lá de cá o START, você desliga, você já aproveita e trava aqui o ejetor, banco e o ejetor, fecha o cockpit, beleza, aqui na frente do HUD, já terminou de carregar, você dá um ESC, vem com a setinha e desce até ESC de novo, dá um ESC, e já liga aqui o sistema do HUD, espera aí pessoal, lá embaixo aqui ó, beleza, carregado, deixa eu ver, no MF, droga, esqueço o nome, MFCD, do lado, do lado esquerdo, você dá um load aqui, vai ficar um asterisco aqui, e aguarda uns 15 segundos até ele carregar aqui ó, vai ficar umas bolinhas aqui do lado de cada, seleção aqui, aguarda aí, 15 segundos mais ou menos, beleza, isso aqui é para carregar o nosso TAD aqui pessoal, deixa eu ver, deixa eu ver, que mais, que mais, tem muita coisa ainda senhoras, vamos testar aqui, o sistema hidráulico, no caso aqui o flap, tá vendo aqui, mas se você quiser ver se ele tá funcionando, é só ver aqui ó, no sistema hidráulico, aqui ó, beleza, vamos testar os, é, freio aerodinâmico, tá funcionando, beleza, aqui também se dá para ver ele ó, olha lá a oscilação lá ó, beleza senhores, quase terminando aqui, vamos é, ligar aqui o trim, esses quatro botão, e vamos testar ele aqui, beleza, 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 tá quase terminando, aqui ó, o sistema tá carregado, melhor já que terminou de carregar, por isso que eu falei que tem que ligar aí no início senhores, vai aqui no CDU, essa mensagem significa que o sistema está alinhado, aperta aqui no, é, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é, no nono botão, sistema alinhado, volta para o outro painel, e, 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 liga o TAD, beleza, é, aqui você pode dar zoom né, com seus controles apropriados, observa aqui que eu não tenho um plano de voo, ou seja, aqueles pontinhos de orientação né, mas não tem problema não, tecnicamente já tá quase pronto, vamos ligar o anti skin, beleza, temos duas luzes aqui, aqui nosso sistema de, é, de energização, faz parte do sistema de navegação, é, não dá para ver aqui não, vou dar um zoom aqui para vocês, o EGI, liga ele, e o PTR para a esquerda, beleza, o que mais, ainda temos uma luz aqui, que é o GAS, aqui debaixo da manete, espera aí, esses dois botão aqui ó, dá um zoom ali, o EAC e o RDR, liga, liga, beleza, beleza amigão, aí, painel verdinho, tudo ok, prontinho, ah não, falta o data link aqui ó, mas como eu não tenho, é, plano de voo, não vai adiantar nada, vou colocar esse mapa no preto aqui, fica mais bonito, ou seja, gastamos 12 minutos para dar partida, nossa senhora, não era para ter gastado isso tudo não, é isso aí pessoal, aguarde o próximo vídeo, lá no Cáucaso, você vai ligar a bequilha da roda, vem aqui, com seus controles apropriados, e pronto, e solicita para taxiar, Esquenta não, esse pessoal é meio lerdo mesmo, Runway 32, se você observar aqui ó, 32, está a, a pista 32, está para a minha direita né, então a cabeceira da pista, está a minha esquerda, essas linhas no chão aqui, é para você seguir elas viu, vai lá que você tem que conhecer o layout da base, é isso aí pessoal, partida a frio, concluída, vamos lá para o mapa do Cáucaso, para tentar, outra partida a frio, bem, simplesinha, e, pera aí, falar e dirigir é meio difícil né, isso não pode não pessoal, vamos lá para o mapa do Cáucaso, para fazer um, uma decolagem simplesinha, é isso aí pessoal, valeu, fui! Tchau! Tchau!